O Zico entra e fala Serginho, conta aquela história que a gente passou lá no avião Que foi aquele sufoco Aí eu conto a história O João Kleber entra Fala, um monte de gente entra no Neymar Neymar? Mas você tem história com ele ou não? O Neymar tem várias histórias Neymar eu entrei lá no Neymar eu entrei lá no Lá no grupo do Neymar Neymar, Medina, Roberto Galé O grupo dos parças Me botaram lá no grupo Eu tô vendo o Neymar falando lá Aí o Neymar, porra, Serginho Malanço Tá no grupo, porra, manda um glu-glu Aqui pra rapazeira, rapazeira te adora Aí agora manda um rá Aí eu falei, aí Neymar Aquela história que você, porra, teve aquele problema Com aquela mulher, logo vi que aquilo ali era mentira Aí ele, é, Serginho, você me conhece Falei, não, é porque eu nunca vi você apanhar e levantar Pra quê? Pra quê Que eu fui falar essa merda Na mesma hora deu aquele silêncio Assim no grupo Aí eu meti um kkkkkk, deu outro silêncio Aí como que, pum, removeu Sério, Espinho Eu só faço merda Neymar removeu você Só faço merda, meu irmão